Quando a gente chegar a 15 mil inscritos, vamos fazer uma live especial, comemorativa. E a maneira que eu tenho de agradecer a vocês é sorteando não um, mas dois pacotes de complementos supremos. Já estão comprados, já tenho os dois códigos de 25 dígitos. Infelizmente, ambos são da Microsoft Store. Quem é da Steam não vai conseguir participar. Vou gravar ainda um vídeo explicando como vai funcionar o sorteio. Quem estava na live de lançamento do Forza Horizon 5 Rally Adventure já sabe como funciona. Vai ser da mesma forma. E também vou sortear 80 códigos do Pagani Zonda Oreo Edition na mesma live. 40 Pagani da Microsoft Store e 40 da Steam. Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on? E hoje vamos mostrar aqui todas as novas modificações, as novas customizações que chegaram junto da série 21 do Forza Horizon 5, chamada Explore Horizon. Vamos começar aqui pelo Land Rover Defender. Claro que pra você instalar as novas customizações você precisa vir aqui. E aqui aparece como novo, só que nesse carro eu já instalei, tá? Todos os outros eu ainda não instalei e vou mostrar pra vocês. Aqui ó, o meu está dessa forma. A gente já tinha esta customização. Já era bastante customizado o Land Rover Defender 90 e agora recebeu essa daqui. Vocês podem reparar que não tem muita diferença. Mas eu coloquei esse outro para-choque que eu achei mais legal. Mesma coisa aqui atrás. Parece que são iguais, mas não são ó. Tem algumas diferenças mínimas. Mas enfim, se você quiser fazer por sua conta, você pode vir aqui e escolher qual você prefere. Eu acho esse daqui mais agressivo. Aqui na traseira só tem o aerofólio do Forza, que é totalmente indispensável. Para-choque traseiro só tem essa opção. A pintura foi o que eu baixei, tá? A pintura não tem nada a ver com a customização, não. Aqui na lateral, a gente tem essas opções aqui com o estribo lateral. Esse daqui é novo, mas eu deixei esse daqui. E aqui que a gente tem a maior parte das customizações. O originalzinho, 100kg a menos, ó. Muda aqui só a lateral do capô. Muda o capô como um todo e ganha o escrito Land Rover. Essa daqui a gente já tinha. Os Norkel aqui. Esse daqui era o máximo que dava para customizar. Os Norkel e o Rack no teto. Agora tem esse daqui com o Rack completo, né? O Rack já com coisa em cima. Que foi o que eu escolhi também. Só para ficar no tema da Série 21. O Jeep Gladiator também recebeu. E olha só. Essa daqui é uma novidade. Agora vai aparecer aqui, ó. Viu? Eu tinha falado que no caso do Land Rover não aparecia mais. Porque eu já tinha entrado aqui. Agora, sempre que chegarem novas peças. Eu expliquei isso no vídeo. Mostrando todas as novidades da Série 21. Se você não viu, confere lá. Agora, sempre que aparecer alguma peça nova. Roda nova. Sempre vai aparecer o novo. E aqui, ó. Rapaz. Ficou legal. Curti. Vou aproveitar e instalar algumas dessas peças aqui no meu Jeep Gladiator. A única customização nova que chegou mesmo foi essa daqui. O resto a gente já tinha, tá? Esse daqui a gente já tinha. Mesma coisa. Esses dois últimos aqui a gente também já tinha. Só que, ó. Perde muita velocidade. 282 para 259. É quase o aerofólio do Forza, isso? Isso daqui também não faz sentido para mim, ó. Como é que perde tanta velocidade. Eu deixei esse daqui e ganha velocidade. E é basicamente a mudança ali, ó. Nos tribo lateral. Se você quiser dicas sobre tonagem para off-road, a gente tem aqui no canal também. E esse daqui é um dos carros que a gente pode tirar o teto, mas ele fica recolhido aqui dessa maneira. Posso até colocar, porque o carro perde 5kg, mas ainda continua na classe B. Outra novidade de customização é a opção de você colocar pneus maiores. No sentido de aumentar, não a largura, mas a altura dele. A altura do perfil do pneu. Se você aumentar tanto na frente quanto atrás, ele não muda a nota. Mas você pode fazer isso daqui, se você quiser. Ó, os dois juntos. B700, você pode aumentar só o traseiro. E aí você pode colocar algumas peças a mais. O carro só vai ficar com a traseira um pouco levantada. Mas você pode fazer isso aqui também. Ele fica mais alto e melhora a capacidade off-road dele. Outra picape que tem esse tipo de customização é a Kia F450 Super Duty. Vamos ver como é que fica. Eu ainda não vi. Basicamente, a mesma coisa. Nossa, ainda cai para C600. Eu vou mantê-la B700 mesmo. Prefiro colocar manualmente. Será que vai diminuir muito a velocidade máxima também? Essa daqui só tem essa opção, ó. Vou até colocar. E aqui, ó. Nossa, cai demais a velocidade. Vou aumentar também a altura dela aqui. Para ficar melhor no off-road. Outra picape que tem customização é a Mercedes-Benz Classe X. Essa daqui. Vamos ver como é que fica. Já tinha essa versão. Uma customização mais urbana. Embora o pneu tenha sido escolhido de off-road extremo. D445 não. E agora tem essa daqui. Que continua a B700. Aumenta a altura com o pneu mais alto. E recebe, basicamente, aqui. A customização Overland. Vou fazer como os outros eu tenho feito aqui por conta própria. Cai muito a velocidade. Eu não vou colocar. É o para-choque do Forza, né? Dá para fazer esse carro para asfalto. Aliás, ele é muito bom no asfalto, tá? Esse daqui está com o aerofólio do Forza. Eu vou tirar isso. Olha só. Se eu fizer isso aqui, aumenta um pouco a velocidade. E aqui a gente pode tirar os tribo-lateral. Deixando o carro mais veloz. Claro que a gente pode também aumentar aqui a lateral do pneu. Tanto atrás quanto na frente. Outra picape que também recebeu essa nova customização é a Mercedes-Benz G63. Eu já tinha personalizado ela. Esse para-choque não é original e aqui a traseira também não. Mas agora a gente tem essa opção. Agora o para-choque e deixar o para-choque dianteiro original. Vamos lá fazer a modificação como eu gosto. Eu escolhi cada uma das peças. Aqui tem essa opção. E aqui atrás. Olha, eu vou botar esse. Que esse aumenta a velocidade. Ah, esse não pode aumentar o pneu. Puxa vida. É, tá bom. A Ford F-150 2017 também tem aqui a nova opção. Overland Modification. Essa aqui aumenta. Troca o para-choque dianteiro. Mas esse para-choque dianteiro já tinha essa opção. Mesma coisa o para-choque traseiro. A gente também já tinha essa opção. Eu vou colocar por minha conta aqui. Essa dá para aumentar a altura. Só dois, né? Mas dá para aumentar a altura do pneu traseiro. Aqui. Eu vou colocar esse outro para-choque. Mais robusto. Mais legal. A gente já tinha essa opção. Já tinha essa opção também. Que é até parecida. Olha lá. É vazio. E agora está cheio. O rack é igual. Só muda que agora tem as coisas no rack. E o para-choque traseiro. Dá para você mudar também. Tem duas opções. Essa daqui é a mais agressiva. Vou colocar essa versão aqui do para-choque traseiro. A RAM Power Wagle também tem aqui a nova opção de customização. Essa daqui eu já tinha customizado, tá? Deve ser mais ou menos assim que ela fica. Pois é. Já é parte da customização que já existia antes. Mas com certeza está mais fraca. Ela sabia que estava mais fraco. E agora tem essa daqui que ela fica um pouco mais alta. E recebe ali o rack dentro da caçamba. Vou colocar aqui da minha forma. Legal. Aumento um pouquinho a velocidade. Eu vou colocar então essa Overland Modification. Ela também dá para você aumentar a altura dos pneus. A Rennessey Velociraptor também tem aqui a nova opção de customização. Essa daqui. Nossa, a caçamba é tão grande que não ocupa quase nada. Parece que não aumenta a altura do pneu também. B700? Não. Vamos fazer por conta própria também. Só dá para mudar isso. Hum... Entendi. Só dá para mudar isso então. Vamos ver se dá para trocar aqui. Se dá para aumentar a opinião, não dá. Não dá. Pouca coisa aqui na Velociraptor. A Ford F-150 2011 também tem a nova opção de customização. Vamos ver como é que ela fica. Eu botei a minha parecido mais com uma picape de asfalto. Agora ela fica com o visual bem off-road. Com certeza não está a classe A, está a classe B. Ela fica com o visual bem mais off-road assim. Quero fazer da minha forma também. O para-choque, eu coloquei o para-choque do Forza. Tem essa opção aqui que fica bem off-road. E aqui eu tinha colocado o para-choque do Forza. Vou colocar essa bem off-road então. Vai ficar legal. Dá para aumentar aqui o tamanho do pneu. Legal. Ficou com o visual bem off-road. Ficou aqui bem maneiro. O Mercedes-Benz Unimog não recebeu o Overland Modification. Mas agora ele tem a opção de aumentar a altura da lateral do pneu. Será que ele vai ficar mais fácil de capotar agora? Não sei. Mais alto, maior centro de gravidade, né? É. Realmente. A Nissan TitanWire também tem aqui a nova opção de customização. Mas antes eu gostaria de fazer um convite a vocês. Se você ficou até aqui no vídeo. A série 22 tem tudo para receber novos barquites para carros de rua. Que é o que a maioria de vocês querem, não é mesmo? Acertou. Ah, miserável. Então fica ligado aqui no canal que eu vou fazer um vídeo falando sobre tudo que a gente já sabe sobre a série 22. Estou reunindo informações, estou pesquisando informações para fazer aquele vídeo completo que vocês merecem. E é claro, quando chegar a série 22 a gente vai fazer aquela cobertura ao vivo para você saber de tudo em primeira mão. Deve cair para a classe B. Imagineia lá. É realmente essa picape aqui. Eu vou deixar ela off-road também porque esse pneu de ralinho não adianta nada para picape. Vamos ver aqui como eu vou deixar essa picape. Para-choque. Vou colocar esse aí. Ah não, não. Esse não. Ah, isso. Essa daqui que tem luz em cima e embaixo. Qual a diferença da mulher para o poste? Ué, irmão. É Dorinho. O quê? Como? Alguém lembra dessa? Eu entendi a referência. É, cai muito, gente. Cai muito a velocidade, ó. Vai de 295 para 272. Vou deixar assim. Vamos ver se dá para aumentar a altura da argulha do pneu. Dá para aumentar a altura do pneu. Legal. Vou colocar esse pneu aqui. E praticamente está pronta aqui a nossa Nissan Titan. A Chevrolet Colorado também recebeu essa modificação Overland aqui. Deve cair para a classe B. Imagineia lá. Muda o para-choque dianteiro. E muda também aqui a traseira da picape. Eu vou fazer a minha modificação personalizada aqui. Eu prefiro... Ainda tem esse tipo de para-choque aqui. Esse daqui é mais off-road, a meu ver. Agora a gente tem essa opção. Aumenta aí 10 kg. Vou colocar para ficar dentro do tema aí de Overland Modifications. E vou deixar aqui o estribo lateral tímido também. Botar o pneuzão off-road. É claro. E vamos colocar ela o mais alto possível. Vai ficar mais legal com a roda original para ficar mais bonita também. A prima americana da nossa S10 aqui, ó. Visual praticamente igual a nossa S10. A Colorado ZR2. A Ford Ranger Raptor também tem aqui a nova customização. Tem gente que não sabe o que esse carro está no jogo, hein, galera. Essa é a customização que já tinha. Eu já tinha customizado ela da forma que o jogo permitia. Agora tem aqui a opção de colocar o rack aqui na caçamba. Vamos aprimorar do meu jeito. O único para-choque é esse, ó. É como se fosse o para-choque do Forza. Vou colocar essa Overland Modification aqui. E a gente pode tirar aqui o estribo lateral. Vou deixar. Fica com um aspecto mais off-road. Não dá para aumentar a altura do pneu, infelizmente. Ela fica aí com esse visual off-road. A nossa Ranger. Vamos resgatar agora esse daqui que é a estrela principal desse vídeo. Com certeza a Ford F-250 que acabamos de ganhar aqui no jogo. B-665. Vamos entrar nela e vamos customizar. Não dá para abrir o capô. Ah, que sacanagem. Puxa vida. O que está escrito aqui? Brad the Bert. Tá bom. Isso é uma picape de respeito, hein. Ó, mas eu acho essa daqui muito mais bonita do que a F-450. Embora a F-450 seja enorme, eu goste disso. Mas essa daqui está mais bonita, hein. Cadê a F-750 Raptor R Playground Games? Não sei. Vamos ver aqui a customização que a gente tem nela. Agora vamos ver tudo logo, né. Motor. 8.4 V10 do Viper que tem 210 cavalos a menos. Rapaz. 6.5 V12 que também tem menos potência. 7.7 V12. Racing. E esse de 1750 cavalos. O motor mais potente do jogo. Eu quero ver até onde ela vai com o motor original. Dá para fazer a tração traseira, quem quiser. Eu quero ver aqui a customização Overland. Tá bom. Melhor do que nada. Nossa, o símbolo Ford é imenso, hein. Curti. Aqui sim que a gente tem esse Overland. Perde muita velocidade, ó. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim essa pica-pona aí. O pneu não dá para trocar. Já imaginei que não desse para trocar mesmo. Dá para a gente aumentar a altura ainda. Isso é legal. Off-road dela já é 10. Vamos fazer. Vamos criar um monstro off-road aqui. Classe B700, será que vai ser boa na classe B700? Não sei. Aqui o que dá para a gente mexer? Dá para mexer duas vezes no freio. Olha, interessante. Acho que para a classe B nem precisa. Barra estabilizadora sempre na frente e atrás. Ela tem 3.642 kg. Ela é mais leve do que a picape GMC Hammer EV. Dá para ela ficar com menos de 3.000. Perde 873 kg e não passa para a classe A. Caraca, mas deixa eu ver o motor. Quero ver o motor. Ah, não dá para mexer muita coisa. Será que o turbão... Ah, tá. Tá. 296 cavalos a mais. Oh, não é pouca coisa não. Interessante, interessante. Motorzão a diesel. Tem um ronco bonito, hein? Pena que não tem os pipocos esse motor. Será que a gente chega a B700 sem mudar o turbo? Porque o turbo já vai para a classe A. Quantos cavalos ela ficou? 950 cavalos. 1.245 cavalos. Não é tão potente assim. 500 cavalos a menos do que o motor mais potente do jogo. Deixei ela com o turbão. Só com o turbão. Pneu fino. Pneu grosso. Vou botar uma roda mais pesada. Acho que eu consigo chegar a B700. Não vai dar, não. Não vai dar, não. 704. Não vai dar, não. Ah lá, não vai dar, não. 702. Vou ter que diminuir aqui. B700. Pronto. Arovit, arovit. Tá bom. Assim ficou a nossa picape. Com customização Overland. Vamos comprar, então. Vamos acabar com o dinheiro do teu pai aqui. Está B700. Ficou com 1.146 cavalos. Agora é claro que eu vou procurar uma pintura bonita para ela. Claro. Será que algum amigo nosso fez? Fez. Vou baixar do PRG 2012 BR. Nosso amigo aqui do canal. Baixar essa pintura maneira para ela. A gente ainda tem, é claro, as customizações da Chevrolet K10, que ainda não chegou na Série 21. Da Ford F-150 1986, que também ainda não chegou. E da picape GMC Hummer AV, que também ainda não chegou. Mas eu queria trazer logo esse vídeo para vocês. O que vocês acharam? Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas novas customizações aqui no Forza A5? A Playground Games chegou a chamar isso de Body Kit. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Eu espero que a Playground Games continue adicionando isso em outros carros no futuro. Poder aumentar a altura do perfil do pneu, da lateral do pneu. E outras picapes que não receberam esse rack aí na caçamba, como a Toyota Tundra, a Toyota Tacoma. Tomara que recebam no futuro também. E na Série 22, a minha, a sua, a nossa expectativa, a expectativa de todo mundo. Upgrade Heroes é receber muitos Body Kits para carros esportivos para asfalto. A nossa expectativa é que a gente receba novas peças de customização, além de novos Body Kits. E a gente já sabe que dia 13 do 6, 13 de junho, a gente terá o Forza Mófila, que a gente vai saber tudo sobre a Série 22 do Forza Horizon 5, Heróis dos Aprimoramentos. E essa pode ser a melhor série de todas do Forza Horizon 5. Até lá, a gente vai ter que lidar com a ansiedade. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também, os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! E aí